Nós somos tudo isso por acaso E não passamos de um atraso Procurando evolução Acreditamos que o futuro tá na luz Que a luz conduz Do breve ao leve Será que nos veremos ainda Em qualquer outra dimensão ou não? Será que estamos indo em outra direção? Foi bom Mesmo que te visita De passagem, de sopetão Foi bom Mesmo que te visita De passagem, de sopetão Será que nos veremos ainda Em qualquer outra dimensão ou não? Será que estamos indo em outra direção? Foi bom De sopetão É que estamos indo em outra direção É que estamos indo em outra direção É que estamos indo em outra direção Eu odeio Eu adoro Numa mesma oração Quando eu canto Mami Mami É que estamos indo em outra direção De repente De repente Nem quero saber Nem quero saber Como se dança um baião Eu quero ligar Eu quero um lugar Ao sol de panela Cinema e televisão Quando eu canto Se cuide Quem não for meu irmão O meu canto Amunhalada Não conhece o perdão Ouve o barulho Do riacho Ouve, ouve Ouve o som do cururu Eu me desvi Eu me desvi totalmente Pra cantar pra você Agora eu sou Palavra e canção Eu tô de gala Com a viola Cai, vira, vira, fora Contornando Que não dá pra dizer Eu sei que você preferiria Bateria qualquer coisa Mais pesada Mas eu Não sei Fazer Rock and roll Mas eu Não sei Fazer Rock and roll Ouve o barulho Da boiada Ouve, ouve Ouve o galo Carijó Eu me desvi totalmente Pra cantar pra você Agora eu sou Semente e coração Eu tô de gala Eu tô de gala Com a viola Cai, vira, vira, pora Contornando O que não dá pra dizer Eu sei que você preferiria Uma guitarra Qualquer coisa mais pesada Mas eu Não sei fazer rock and roll Mas eu Não sei fazer rock and roll Eu tô de gala Eu tô de gala Com a viola Cai, vira, vira, pora Contornando O que não dá pra dizer Eu sei que você preferiria Bateria Qualquer coisa mais pesada Mas eu Não sei Fazer rock and roll Mas eu Não sei Fazer rock and roll Mas eu tô de gala Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garçada meia volta Sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim da minha terra Eu despedi da parentaia Eu entrei no mato grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas Atual, saudade corta Feito aço de navaia O coração fica aflito Bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água Que até as vistas se atrapalham Lá, 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 Menina, presta atenção nesse malandro Que nunca fez aula de canto Que aprendeu a cantar berrando Com a boca suja de amendoim Menina, eu sei que eu prezo o futebol Mas olha só, eu tô o pó Seria triste se não fosse infeliz Cansei desses amores de festim Que começam no bloco, que acabam no copo Menina, presta atenção nesse malandro Que nunca fez aula de canto Que aprendeu a cantar berrando Com a boca suja de amendoim Menina, eu sei que eu prezo o futebol Mas olha só, eu tô o pó Seria triste se não fosse infeliz Cansei desses amores de festim Que começam no bloco, que acabam no copo Filosofia de botequim 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 Filosofia de botequim